Meu nome é Outubro, sou esperado o ano inteiro Começa por de tudo, sou mais virado que janeiro Outubro ou nada, é o mês das crianças Outubro ou nada, e é pra toda garotada Sou o mês da brincadeira, de risada e inspiração Ninguém fica de bobeira, nosso mundo é diversão Outubro ou nada, e é pra toda garotada Vamos fazer do mês das crianças uma grande brincadeira